E aí meus amores, hoje eu vou falar sobre a minha experiência com cicatrização relacionado à medicação biológica que eu tomo. Então esse vídeo é um vídeo dedicado, relacionado com pessoas que têm doença de Crohn, que usam também outras medicações biológicas, porque hoje em dia tem muitas doenças autoimunes, o pessoal usa muita medicação biológica, que são aquelas medicações injetadas. E eu achei muito interessante ter passado por alguns processos agora de cicatrização e quero aqui comentar para vocês sobre isso. Gente, a minha médica já comentou, ela já havia comentado comigo algumas vezes sobre questões de tatuagem, questões de colocar um pício, um brinco, qualquer coisa que machuca a sua pele, que lesiona ela de forma mais intensa. A minha médica tinha comentado comigo que não era uma escolha muito adequada, não era uma coisa muito boa a se fazer. E a gente tema, né menina? Porque a gente quer fazer uma moda, quer fazer uma graça. E acaba que nunca é uma coisa maravilhosa para a gente. Porque mesmo as pessoas que têm a saúde normal, muitas delas têm inchaços, têm rejeições ali de certos materiais, de certas coisas. E recentemente eu coloquei um monte de coisa. Eu coloquei um pício no septo, né? Coloquei... Como é o nome daquele trem, gente? Coloquei um hélix aqui na orelha, né? Coloquei aqui na pontinha. Coloquei um outro brinco aqui no canto. E coloquei aquele... O meu nome naquele trem, gente? É... Surface. Coloquei o Surface aqui, aquelas bolinhas assim. Já fiz vídeo e tudo mais aqui para vocês, mostrando, comentando. Uma dor para colocar o Surface. Deu meu livro. E, gente, deu muito ruim. Fiquei com esses negócios um bom tempo. Eu fiquei na faixa de sete meses tentando, gente, lutando para poder cicatrizar, para dar certo. Higienizando sempre com um sabãozinho específico para beber, né? Que é mais... Mais ali, fraquinho. Tem coisas, né? Propriedades melhores. Sabãozinho de bebê. Limpando sempre. Passando pomadinha. Tudo quanto é pomada relacionada. O pessoal fala usando pomadinha. Ixi, usei compressa. Fiz muita coisa. E nada adiantou. Gente do céu. Que trem que me encheu o saco. O... O... O septo. Ele foi o primeiro a sair. Eu fiquei uns três, quatro meses com ele. Ele, do nada, ele... Pluf! Ele pulou do meu nariz. Sumiu. Não sei nem onde é que foi parar. Desapareceu. E aí, no que ele sumiu, eu até falei assim, gente, livramento de Deus. Porque se ele sumiu, eu não vou ficar correndo atrás de colocar de novo. Já estava me incomodando muito. A minha cicatrização, gente, muito dificultada, gente. Menina, eu tive granuloma, que são aquelas bolinhas. Tipo uma bolinha que se forma, parecendo uma espinha. E aquilo coça, aquilo espinha a pessoa mesmo. Fica machucando a gente, essas bolinhas que nascem perto dos furos que a gente faz. Menina, aquilo demorou. Aquilo não cicatrizava. Aquilo não abaixava. De tudo quanto é coisa que eu vi no YouTube que eu fiz, melhorava um pouco. E regredia. E melhorava. E voltava atrás. Não, gente, pelo amor de Deus. E tudo tema, né, gente? Porque a médica da gente, ela avisa. Não é recomendado fazer. Se você quer fazer, faça. Pode tentar. Pode ser que seu organismo dê bem, né? Mas eu deixo a minha recomendação. A minha recomendação é não fazer. Quem usa medicações biológicas, como a da Limumab, Fliximab, Estelara. Ixi, tem muitos remédios aí, né, gente? Tem os outros nomes deles também, que é o Mira, Remakel, enfim. Enfim, essas medicações, gente, elas mexem com a nossa imunidade, né? Ela faz com que a nossa imunidade mude a forma de se comportar com relação à cicatrização. Então, inclusive, é recomendado fazer esse tipo de coisa atuada, estranha, somente num espaço longo. Por exemplo, você toma um remédio uma vez por mês. Então, depois que você tomar o remédio, espera umas duas semanas pra tentar fazer ali o furo, a tatuagem, o que for. É o que as médicas sempre falam, né? Mas, ô, gente, a minha experiência, olha, é de não fazer mais nada nunca. Eu tenho muita vontade de fazer tatuagens ainda. Eu tenho muita vontade de fazer mais tatuagens no meu corpo. Só consertar essa daqui, inclusive, que eu não gostei dessa tatuagem. O cara, acabou que minha tatuagem virou um pinico de cocô. E aí, é isso, gente. Aí, eu... Só que, assim, como que eu vou mexer nessa tatuagem? Tomar nessas medicações? Eu não vou. Um dia, Deus, der a liberdade, né? De eu, pelo menos, ganhar um espaço de tempo grande entre meus remédios. Porque, gente, hoje em dia eu tomo remédio, meu remédio biológico, eu tomo ele semanalmente, né? O que não é uma coisa comum. Geralmente, as pessoas tomam no mínimo, no mínimo de duas em duas semanas, um mês em um mês, dois em dois meses. Eu tomo semanalmente. Porque a minha doença de Crohn, ela, infelizmente, ela é forte, tipo assim, ela persiste mesmo. Então, por enquanto, eu tô tendo que tomar a medicação, assim, em uma dose mais alta, né? Pra eu ter que fazer com que minha doença fique mais estável. Então, eu me sinto bem, normal, né? Então, meu dia a dia, minhas fezes, né? Relação sexual, tudo normal. Mas, porque eu tomo de uma em uma semana, e não é o normal, né? Então, eu tô correndo atrás da liberação da medicação estelar até hoje, né? Tô correndo atrás, mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Pra que eu consiga me livrar disso, né? E ter uma saúde estável, sem ter que abusar tanto de remédio, igual eu tomo hoje em dia. Porque a minha médica recomenda e prefira estar bem, né, gente? Que, graças a Deus, pelo menos eu tô bem. Não sinto nada, tô gordinha, cês tá vendo, né, gente? E é isso, gente. Então, assim, não é uma coisa que eu recomendo. Muito, muito, muito chato, gente. Pelo amor de Deus. Que encheção de saco na hora de dormir, na hora de tudo ali. Até na hora de namorar também. Ixi, qualquer coisa que cê esbarra, aquilo já inflama um pouquinho. Aí cê corre atrás daquilo, o trem vai lá e inflama de novo. Olha, eu tô fora. Nunca mais eu coloco. Foi bonitinho enquanto durou. Eu gostava, achei que combinou comigo. Mas não tenho coragem de colocar mais, porque é muita encheção de saco. Tá bom? Enfim, fica aí meu depoimento. Gente, espero que vocês tenham gostado, tá? Dá uma curtidinha, uma comentadinha. Uma se inscrevidinha e a minha lojinha está na descrição do vídeo. E as minhas redes sociais também, caso você queira me seguir. Tchau, tchau e fiquem com God.